Bem aqui é pessoal, sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais uma review do ASCO, hoje como uma máquina do Caraças, hoje estamos aqui com o Chico, aqui à minha beira, e Chico, hoje trouxeste-nos aqui uma máquina que a malta vai gostar, e malta, veja o que temos aqui hoje. Aqui um E34, aqui um 28 Turbo, malta, isto vocês com certeza vão gostar, e ó, dá para ver aqui em baixo, dá para ver aqui em baixo, ali o radiolazinho para fazer churrasco, por isso malta, vamos dar uma volta neste, este é daqueles carros que têm muita curiosidade a experimentar, estamos a falar mais ou menos quantos cabalos assim por alto, diz aí a malta quantos cabalos estamos a expectativa neste momento. 350, 350, 400 é o que tinhas mais ou menos, é? Ok, isto ainda está em fase de desenvolvimento, mas mesmo assim, já achas que vai, estou curioso, estou curioso, e com certeza vocês desse lado também vão gostar, por isso malta, bora lá dar uma volta nesta máquina, que aqui se encontrares comigo, opa, uma coisa é certa, o carro está uma pinta de graças, mas sem mais nada a dizer, vou passar as filmagens e vejo bem isto em 3, 2, 1, para lá! Tchau! 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 que eu não consegui fazer, fiz neste, e ele tem, posso, tem turbo, tem IC, tem injetores 600, tenho agora, recentemente, eu meti-lhe uma embreagem, tridisco. Tridisco? Tridisco. Mas era necessário o tridisco? Não. Opa, se fosse para chegar ao patamar que eu queria, que eu portei a chegar aí, tipo, 600 cv... É isso que eu ia perguntar, fala-me de objetivos, o que é que tu gostarias de fazer com este carro? Qual é a tua ideia com isto? Se a vida, se me permitesse, era... em termos monetários, percebes? Era atingir 600 cv, 700 cv, fazer muito forjado, turbo mais fixe. Já estamos a falar, mesmo assim, neste momento, de 350 a 400 cv, que foi o que tu disseste. Só que não está nada medido, não está nada afinado a 100%. Ele tem fecheiro por quem? Na altura, o mecânico fez a instalação do turbo, que foi o Tiago Drift. Tiago Drift e o Silvio, na altura. Ok. Pai, está um trabalho correio. Fiz o carro há quanto tempo, Chico? Eu tenho um carro que vai fazer quase um anito. Mas, eu conheço o carro da altura em que ele estava a fazer a preparação do turbo. Na altura eu tinha o E36. Eu ia a esse tal mecânico, ao Tiago, e eu de uma vez vi lá o carro. Esse aí é para andar na rua, e o gajo disse que sim. E eu fiquei naquele. Um dia eu vou fazer um igual, esquece. Tu estás tudo a olhar assim para o carro e... E nunca na vida pensei que fosse comprar o carro que eu estava a ver se a preparar. Uma coisa é certa, eu vi este carro, quando o Chico chegou à minha beira e disse, mano, o carro está lindo. Porque imagina, as jantes combinam muito bem e a cor, eu espero que vocês consigam ver a cor em vídeo, porque ele tem uma cor tipo ameixa, não sei explicar. É um tom de ameixa, não é um roxo, sei lá, não sei explicar. É um tom roxo meio... Opa, mas é muito bonito. Malta, é lindo. Ouçam, amei a estética do carro. Ele tem os vidros escurecidos também, que dá outra... Parece um carro mafioso. Este carro parece ser um carro mafioso, mano. Mas a verdade é que o carro está uma pinta do caraças e o carro berra que nem é bom. Malta, só para avisar que este carro encontra-se para venda e se algum de vocês tiver interesse em comprar esta máquina, na descrição eu deixo o link do anúncio do carro e também irá estar nos comentários. Por isso, se algum de vocês forem interessado, já sabem, entrem em contato com o proprietário. Temos linha, temos aqui o quê? Completamente direto, a 76. Tudo direto, 76? Tudo direto. Tudo direto. Estamos a falar de um 2800, não é? 2800. Um pouco antes. Este carro de origem tem quantos cavalos? Um termo atmosférico? Este motor, no caso. Este motor, sim, sim. Este motor, se não me engano, acho que são 197. E o 20 e que vinha de origem? O 20 tem... 150. Malta, infelizmente, o quanto a quilómetros não está a dar e vamos aqui com velocidade de GPS. Pá, queres ter o quê? Uma segunda, uma terceira? O que é que tu achas? Ah, pode ser uma segunda. Mas estás melhor, mano. E eu aviso quando for para a paratação, hein? Faço assim o sinal francês. Ui! 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 Eita pôde! É que desejas que isto não dá uma nada de especial, pá! Ui! Já não consigo ser um tiro! Mano! Já não consigo ser um tiro! What? Mano, estou-te a dizer o carro anda para caraças, mano! Eu gostei muito! Só estás a fazer 0,5, mano! Estás a fazer quanto? 0,5! 0,5! O que mais é que tens então aqui para fazer? Temos pressão? Oh pá! Eu acho que no máximo dos máximos... 0,7! Se calhar 0,8! Mas é muita vez que há! Mas o lock em si aguenta bem? O lock? Pá, não... Não sei! Não consigo dizer! Isso não sabes, não é? E isto anda nas horas! Oxe! Tu já estás habituado, não é? Que é o teu carro! Já estou um bocado habituado! Que sensação brutal! Nota-se que é um carro pesadão! Estás a ver? Mas também nota-se que ele tem pulmão! O carro mexe-se bem! Mano! O carro mexe-se muito bem! Eu nem sei a velocidade que demos sinceramente! Estava aqui a olhar! Malta! Vocês estão aqui a assistir este vídeo! Entrem na descrição! Têm um link que vos dá 25 jogadas grátis! Ao registarem-se com o código OSD! É o Solverde.pt! É só fazerem o registro e ganham 25 jogadas grátis! Caso vocês efetem o depósito e vos darem dobra-valor! E também para quem gosta de apostas esportivas! É o site ideal! Que é o nosso patrocinador oficial! Ao vocês fazerem o vosso registro! Se fizerem um depósito de 10€! Ganham um ou outro de 30€ em freebatch! Já sabem! Têm código OSD no Solverde.pt! Link na descrição do comentário fixado! É o nosso óbvio! Nosso sponsor oficial! Está quente a camisola! Já sabem malta! A ESD no Solverde! Malta! Nós agora vamos sair terceira! para tentarmos perceber o comportamento do carro! E sentimos novamente aqui isto! A partir daqui para aí! Quando quiseres! Terceira! Opá! Altamente meu! Oh Chico! Tens a testar! Mano! Altamente! Oh! Curti bravo o carro! Já tinha curtido quando vi a estética! Oh! O carro está a andar para caralho! A descompressãozinha! Ah! Pois é! Toca muito bem sim senhor! O carro toca muito bem sim senhor! Foda-se! Este tipo de carros malta! É impressionante! Primeiro vamos aqui com o conforto do caralho! Já vou aqui num sofázinho! Vamos aqui num sofázinho! E depois o carro salta para a frente! Com uma vontade! Eu já fechei a janela porque era muito barulho! É o que eu fechei e tu nem reparaste! Era tanto barulho que eu fechei! Altamente meu! Altamente! Chico! Isto não é um carro que te pões a fazer derives nem nada! Pai não! Nunca soldares diferencial nem nada! A ideia não é essa não é? Não! A ideia é mesmo para... Para curtir... Mas não é para andar a fazer essas coisas! Não é para andar a fazer isso ainda! Quero que cheguei! Lá fora! Destruiu o turno! Meu Deus! Carro terra pessoal! Oxe! Que turno é que estamos aqui neste carro então? Um 30! Um 30? Um 30! O encher dele.. Ele enche muito bem mano! E ele que rotação é que fazes? Nem sei nem! Para aí aos 13 e meio já devo ter para ter muito turno cheio! Mas aí com isto corta a quanto? Ah, e cortar a rotação? 6,5? Talvez. Quarta. Foda-se. Cortou. Cortaste quinta? Cortou. Mano, ou seja, foi muito rápido, o carro precisa de caixa. O carro precisa de caixa bem mais longa. Se não me engano, acho que é ZF, se chama. Isto é uma ZF, que é caixa de 6, e já aguanta bem mais à vontade esta embreagem. Foda-se, cá puta, mano. Chico, isto aqui não é o teu carro daily para não, mano? Quase. Ah, sério? Tu não achas com o teu carro dia a dia? Estás a gozar? Pá, o carro não... És tu, és completamente tu. O carro não imagina. Uma semana, não vou dizer que é um dos sete dias. Mas, ah, depois estou mais bem disposto e tal. Um gajo sai no carro, faço o mesmo tipo 3 vezes por semana, 3, 4 pesitas. Mano, só para nos despedirmos aqui para o vídeo. Sai aqui uma quarta-feita de colégio. Mostrar aí como é que a banda toca mais uma vez. Tchau, mas ela tem uma força, meu. E a pulmão. Ah, ele corta muito rápido. Corta muito rápido. Precisa de uma caixa obrigatoriamente mais longa para fazer a velocidade, senão estás tramado. E a descompressão do turbo é... é um som lindo. Prazer, mano. Brigadão de deixarmos gravar aí a máquina. Grande canhão que gravamos aqui para o canal hoje. Malta, sem dúvida, um carro que me surpreendeu e muito. Malta, deixem o vosso like, se inscrevam ao canal ali. Grande abraço a todos vocês. Fiquem bem, hein? Tchau, tchau, tchau.